Mano, ontem de madrugada eu tava super tranquilo no meu PC, até que eu decidi jogar e gravar um competitivo junto com os meus amigos. No caso, junto aí com o Filipeira, com o Caps, com o Sleep e também com o Zuni. E os primeiros minutos do comp, cara, estavam normais, tá ligado? Tudo na paz, tudo tranquilo, tudo maneiro. Só que eu terminei a partida tendo a certeza absoluta que foi uma das mais bizarras que eu já joguei na minha vida. É verdade. O tanto de coisa maluca, o tanto de coisa engraçada que aconteceu nesse game, mano, eu quero ver você aí conseguir explicar e entender. Então, cara, essa partida tem muita resenha, vai ser um vídeo muito divertido de assistir, com muita edição. E se vocês curtirem esse tipo de vídeo, por favor, não esquece de deixar o feedback aqui embaixo, cara. É muito importante para eu ter uma noção se vocês gostaram ou não e para trazer mais, né? Também não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, que aí fica mais fácil de você receber os conteúdos que eu faço aqui, né? Enfim, mano, não sei se você tá vendo isso no almoço, na janta, mas pega uma comidinha e boa sorte nessa jornada maluca que você vai embarcar dentro desse vídeo. Ó, presta atenção, cara. Hoje é o último dia que você tem para participar do... Eu sei que eu disse isso, mas desculpa, porque eu vou precisar estender esse sorteio até dia 11 desse mês. Mas vendo pelo lado bom, essa faquinha ainda pode ser sua. Para participar desse sorteio, basta ir lá no SESGONET, um site de abertura de caixa, e colocar qualquer valor utilizando o cupom POLLEX. Esse é o meu cupom e vai te dar 40% de bônus em cima de qualquer valor que você botar. E também faz com que você participe do sorteio, basta preencher o formulário que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Rapaziada, causinha é a seguinte, mano, causinha é a seguinte. Bora, todo mundo pra lá, vocês vão ver no que dá, mano. Aqui tem uma flecha do Fallen no vídeo contra a Liquid. Fica um bang avante, perigo constante. Olha isso, mano, que crimizinho. Crime pra ele, tá certo? Ct, come ct, come ct, come ct. Tomei uma bala. Rússia, liga aí, rússia, liga aí, rússia, liga aí. Todo mundo, só vai três janelas, eu vou smockar ele. Eu errei a flash, eu errei a smoke L. Mas tá de boa. Mas tá de boa. Mas tá de boa. Mas tá de boa. Um mincerá, frão, é um mincerá. Calma, calma, Caio. Vou pegar L já já. Nossa, eu tô cercado aqui, o cara deve estar em cima da matalha. Peguei L, Caio. Nossa, default, 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 default. Default Alp. Quer ir pra B? Boa, Caio. A dica é essa, a dica é essa. Caio, volta, volta, volta. Desafio, tem que acertar o pulo do L. Ah, ele não quis. Vai pro Inverno! Vou ter que acertar, velho. Vou voltar pro L então, pra você fazer a mobilização. Vou tentar próximo, dá um tap. Pera, ó. Pera, pera. Deixa eu ver aqui. Ele fez o pulo do meio. Tap, tap. Oxi, que isso, mano? Que isso? Ai! Caio, Caio, ele vai te matar. Ele vai atrás de você, não morre. Não morre, ele vai defusar direto se você morrer. Meu Deus, eu me perdoa. Ele defusou direto. Não, não. Nossa, eu não quero. Mano? Onde tu tava, Caio? Eu não chutei. A click, eu tomei uma ideia no pé. Eu vou pegar a ca... Ó, tem aqui em cima. Tem aqui em cima. Quer que eu banhe? Não, vou gravar CT aqui, na raça. Ai, Thaísmo, como eu tovar a pa... É... A areia. A cabecinha pego. Tem CT, tem CT. A cabecinha tá perigosa. Tá gravado, colegas? Tô. Você mentiu! Abriu embaixo. Cabecinha abriu embaixo, galera. E vai abriu em cima. Nossa, até abriu o menu aqui que eu não sei o que é. E agora? Pra onde a gente vai? 71. 2 CT, 2 CT. Peguei meu CT. Mais um, mais um. Tá, banga CT. Liga, liga, liga. Liga CT, liga CT. Liga de help. CT tá na caixa. CT na esquerda, CT na esquerda. Eu vou pegar ele já já. Calma. Calma, Felipe. Peguei, peguei, peguei planta. Liga o último dia. Aqui é a Tep. Aqui é a Tep. Aqui é a Tep. Vai, vai, vai. Só para o Felipe. Só para o Felipe. Só para o Felipe. Aham. Tá? Isso ia ser tão maneiro, cara. Tem que fazer isso também. Tep? Tep. Só vai, Felipe. Sai, pulante. Peguei uma alternativa. Ele vai achar que eu vou picar por cima? Felipe, se esconde. Se esconde, Felipe. Se esconde que eu pinei. Ó, AK. O que é algo? Não, não. Eu falei que não. Felipe, ele não pode pegar algo, mano. Ele tá fazendo outro vídeo de mira, mano. What the fuck? Olha isso, velho. Cara, rapaziada, eu virei piada, mano. Olha isso. Banguei, 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 banguei. Sem medo, time. Sem medo, mano. A gente é um time que joga... Olha, olha. Olha o Zuni, velho. Eu vou matar mercado em 3, 2... Dois mercados, dois mercados. Relaxa. Dois mercados, dois mercados. Minha taça. Se eu ia ganhar, eu mato. Mais um, mais um. Relaxa. HS na certa. Aqui HS na certa. Essa mirinha é muito forte. Não tem jeito. Morri. E... Aqui acabou. Aqui não vai dar, aqui não vai dar. Vamos lá. Calma, calma, calma. Areia. Meu Deus, que susto, velho. O cara tava só de beicinha, assim, de lado. Como? De lado. Ah, agora eu entendi. Caio, só vale faca. Vou vangar. Vou vangar. Vai faca, vai faca, Caio. Vai faca, Caio. Poxa, cara passou a dor. Rapaziada, desafio maluco. To rambus mid. Ou seja, dois rambus mid. Juntos? É, juntos. Nossa. É, o Caio quase foi dado a base. Posso ir em cima de alguém que eu tô com a upzinha? Eu vou em cima de alguém. Eu vou em cima de alguém. O Caio, volta. Tem que voltar. Tem liga, tem liga. Vai, tem que ser no primeiro, galera. Tá, calma aí. Espera, espera, espera. Calma aí. Calma, calma, viado. Não, senão não sincroniza, tá ligado? Calma aí. Um, dois, três. Vamos lá. Vai. Mano, que sincronia é essa não, colega? É o outro, velho. Mano, como não, cara? Não, primeiro você pula e fala. Um, dois, três e vai. Que isso? Cara, vamos gerar o meio de novo. É, o rambus mid de novo. Vamos fazer isso, velho, de novo. Vamos fazer isso dar certo, vai. Não, Felipe, a gente tem aquela escolha do menino primordial. Vai. É, primeiro, hein? Calma, calma. Deixa eu pular, Felipe. Não, calma. Mano, gente, espera. Deixa a gente ficar. Tá, vai. Um, dois, três e vai. Aê. Aê, cara. Foi, foi. Foi bom, bom. Gostei. Isso. Certei L. Morri no L na smoke. O cara matou dois na smoke, velho. Jungle, jungle. Tô morto, Zuno. Liga o jungle. Tem o L, né? Ah, você tem um cabecinha, viado. Outro jungle. Pegou o meio. Não é. Mas eu acho que não tem cabeça, não. Boa. Boa, Zuni. Que isso? Espera. Você pegou todos da A? Não, não. Peguei os para lá. L? Tem um L? E mercado? L e mercado? Tá, tá. Zuni, não sei o que eu faço, velho. Se eu planto ou não planto. Tem ligação? Ligação eu faço aqui. Essa jogadinha clássica minha. Vamos, Zuno. CT, CT, CT. Olha isso que eu sei fazer. Olha isso, Felipe. Vai, vai. Calma, Zuni. Zuni, você já fez sua parte. Deixa eu deixar comigo agora. Show, show, show. Morri. Eu e o Zuni, a gente sabe que... Mano, eu e o Zuni a gente nunca perdeu, né, Zuni? Desde a HG. Bota aí, minha primeiro window HG com o Zuni. Obrigado, Zuni, por tudo, mano. Sério, obrigado por tudo. Primeiro window do canal, galera. Like favorito. Eu ganhei e gravei com o Jofkele. Valeu, cara. Caraca, o Jofkele vai ser o melhor amigo do mundo. Joga aí com o Jofkele, galera. Se inscreve no canal dele que vai estar no link na descrição, galera. Seu vídeo é muito épico, mas ele vai melhorar, com certeza, galera. Caraca, o Jofkele valeu, galera. Caraca, o Jofkele valeu, galera. Caraca, o Jofkele valeu, você vai estar aqui no meu peito, galera. Rambus Palace. Isso não é bom mesmo. Rambus Palace. Rambus Palace. Tô indo, calma. Tô indo. Aqui eu não passo. Hoje, Felipe, se eu der pé aqui, eu não passo. Deixa comigo, deixa, liga comigo. Deixa, liga comigo, peguei, liga. Calma, calma. Cê tem só vale faca? Cê tem só vale faca? Não, não, não. Muda plano, muda plano. Muda brincadeira. Só vale plantar B. Tô indo bem. Tô indo bem. Que isso, cara? Que que cê fez? Bola tava vibeu e volta ao Palácio. Nossa. Palácio. Tá, jogou muito. Ó, ouviu? Ah, é o round. Mercado, mercado. Caralho, nice. Eu vou ganhar esse round. Ele também tinha ouvido, já tá rejeitando você ter alguma coisa no janelão. Que susto, cara. Eu bati esse cara muito no susto, mano. Que round de maluco. Rapaziada, só eu que acho estranho isso. Filipeira nos vídeos. Double trick, cambalhota de AWP no scope. Filipeira no comp em qualquer vídeo que ele participa. Tap make. Isso eu não faço. Ah, eu ia falar do prego do cara, velho. Mas se for... É, mano, 15 barra 17 primeiro round. O Felipe 8 barra 10. A gente vai descobrindo a... Ah, eu comprei uma autoave sem querer. Dica, dica. Oi. Gasta dois pentios P na base, tá ligado? Não, só pode ser siliciado. Só pode ser siliciado. Só pode ser siliciado. 3B, muito forte. Meio, meio. Toma. Oh, ah. Ah, 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 ah. Zedo, baita pra mim, Zuni. Baita pra mim que eu resolvo aqui. Troca, velho, troca, velho. Relaxa, eu resolvo daqui. Eu resolvo daqui. Fica bem suave. Como eu peguei um. Fica bem suave. Meu Deus, eu quero uma pra mim. Eu quero uma pra mim. Eu quero uma pra mim, velho. Liga. Minha, minha, minha kill. Minha kill. Morre. Minha kill. Calma, eu vou bangar. Eu vou bangar. Uma, eu banguei. Meu Deus. Caraca, agora eu fui tenebroso. Agora eu fui tenebroso. Esse é o tal do mula. Eita pra mim, vocês zunem aqui na árvore. Que o pai vai fazer a festa. Mas tem meio, tá. Tem meio. Fala se vai dar a cara já já, Zuri, pra te picar, velho. Banguei uma meio. Uou. Nossa. Toma. Dá mais um tiro, Zuri, que eu ganho o round. Ganho o round. Aqui eu ganho o roundzinho pra gente, tá. Mano, o Puck tá com uma mira diferente. Tá ligado, né. Abre, liga, abre, liga, abre, liga. Peguei. Tá ligado, né, Felipe? Mirinha jovem rápida, velho. Ai, velho. Tá mercado de shift. Ele é um bom jogador. Nossa. Três meio, três meio, três meio. Relaxa, eu vou te vingar, Slipão. Passa a cadeira. Nossa, já sabem de mim. Vou jogar a cadeira. Aham, já sabem de mim. Peguei um meio. Palácio, posso, posso. Zoni entregou, Zoni entregou. Peguei Palácio. Tem na esquerda? Na esquerda caiu, na esquerda caiu. Onde mais? Onde mais? Tava meio? Tava meio? É louco, velho. Mano, é só em mim que dá sono os vídeos do Paulo. Olha isso, galera. Galera, deixa aqui nos comentários se meu vídeo te dá sono, hein, velho. Não esquece de responder, não. E digo mais, a meta desse vídeo aqui é de 7 mil likes pra cima, hein. Clear? Aonde, Felipe? Tem um cara atrás de tu, mano. Tá ligado, meu? É, eu matei, matei. GG, Paulex. Ah, não roubei a kill, velho. Não tô achando que vai ter um espertinho em Palácio, velho. Olha os inimigos trollando, cara. Olha aí, eu não disse. Eu não disse, cara. Pode me chamar de UOL. Pode me chamar de UOL aqui, ó. Liga o pedro aqui, ó. Que isso? E aí, gente.